Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Limbo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ituriana e tô zerando aqui esse chuchuzinho que é bem na vibe de Little Nightmares e bem no estilo de jogo que eu curto bastante zerar, apesar de ser um pouquinho estressante. Querendo ou não, ele faz você juntar os seus dois neurônios pensantes, né, pra poder passar dos lugares que a gente precisa passar, sempre numa vibe meio macabrinha, assim, umas coisas meio bizarras e umas histórias que a gente não entende muito bem, mas é o estilo de jogo que eu curto bastante e essa semana a gente vai tentar zerar, então, o Limbo por aqui. Então é isso, vambora! No último episódio, instantes depois de eu falar que aqui era um lugar muito seguro, rolou essa treta aqui, né? E a gente quase foi de base, na verdade a gente foi de base. E, na verdade, eu só tava vindo pra cá pra ver se tinha algum colecionável. Que não necessariamente me parece que tem. Não sei se dá pra gente carregar alguma coisa daqui. Acho que não. É só meio que um rolê, assim. O jogo, ele tem colecionáveis e eu tenho plena certeza que não são só os dois que a gente já achou. Mas onde que tá o resto? É uma ótima pergunta. Provavelmente não aqui onde eu tô. Tem uma corda ali, né? Mas daí eu não consegui... Subir. Também não sei se isso faz parte, tipo, da campanha principal do jogo e eu só tô me adiantando. Então vamos... Vamos continuar aqui pro outro lado, que eu acho que é o caminho certo. E eu ver o que que aparece. Tá, beleza. Daí já apareceu aí uma lesma, que vai fazer a gente ir pro caminho errado mesmo. Cara, é ótimo quando a gente tá com essa lesma na cabeça, a gente vira um carro de Fórmula 1, né, véi? Ele vai assim, vai muito. Beleza, tá explicado então em parte por que que tinha aí essa armadilhinha. Se a gente não tivesse resolvido isso antes, a gente ia ter morrido mesmo. Porque no caso o personagem não anda pro lado contrário. E aí a gente vai seguir aqui pro outro lado. E daí o que que tem pra cá? Tem sol, chuva, calor. Mano. Então, e aí? E aí? Só tem um caminho. Eu precisava de um lugar com sol, né? Pra poder o efeito passar aqui da lesma. A gente só passou correndo por um monte de lugar ali, como se não houvesse amanhã. Temos um botão. Ih! Morreu. O jogo é troll? É. Vamos lá. Continua aqui. Não vamos apertar o botão desta vez. Eu achei que eu ia precisar da caixa. Na verdade, eu acho que a gente vai precisar da caixa, vai. Porque aqui a gente morre de todo jeito. Sim. Ali, finalmente, vão tirar a lesma da minha cabeça, porque eu acho que o lance aqui é que a gente tem que andar bem devagarzinho. Ó, ele anda sozinho. E ainda assim não vai dar tempo. Beleza. Vamos de novo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos deixar... Vamos deixar ele andar sozinho. Porque assim ele anda muito. Mas se eu deixo ele andar sozinho... Dá pra atrasar ainda mais a andada dele. Aí, isso. Uh! Ah! Entendi agora. Então, na real, não é nem isso. É só atrasar mesmo. Pra dar tempo dele vir e voltar. Bom, mas é difícil, hein? É bem chatinho isso, né? Bem assim? Desacelera aí, vai. Cara, não vai dar. Ah! Eu tenho como pular, tá? Desculpa aí, gente. A pessoa, depois que ela já tá gravando há um certo tempo, ela fica um pouco desnorteada, assim. Mas tudo bem. Aqui! Beleza! Suave na nave. Muito obrigada. E daí pra cá não tem mais, né? Não tem mais pra onde. Eu vou ter que voltar. Era só pra eu pegar o meu tratamento anti-lesmo mesmo. Então, vamos... Me matei. Ah, meu Deus! Inimiga do timing! Me matei de novo. Parabéns pra mim. Muito bom. Será que tem como você deixar de ser apressada, minha senhora? Uh! Foi quase. Sentir o ventinho, assim, nas costas, tá? No popô. Mas deu bom. O controle treme, no caso, quando a serra tá perto de você. Então, tipo, realmente dá a impressão de que tá, assim, muito, muito perto. Uh! Por que que toda vez que eu começo a conversar com vocês durante a gameplay que eu paro de prestar atenção no que eu tô fazendo, acontece uma parada dessa? Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Então, só que tipo assim, galera. Virou o gangorra do Fall Guys, gente. Ui! Pula. Pronto. Jogar Fall Guys e ensina, tá vendo? Constrói caráter, cara. Aqui não vai rolar. Ah, eu tenho que empurrar. Entendi. Por que que eu sempre entendo instâncias depois de morrer? Não necessariamente, né? Mas vamos lá. Gangorra do Fall Guys de novo. Aqui. Aqui. Ainda vou mais uma, cara. Pra inclinar mais. Beleza. Foi. Tinha até uma coisinha pra empurrar. Empurra de novo. Empurra de novo. Uh! Quase que eu fui junto. Agora vem aqui e vê se vai. Foi. Nas últimas, mas foi. Daí sobe aqui. Que a gente vai voltar o caminho justamente pra vir pra cá. Ok. Parada ligou sozinha, véi. Temos uma alavanca misteriosa. Temos uma alavanca misteriosa. Que desce uma corda. Que a gente não alcança, no caso. Hum. Isso aqui dá pra arrastar? Não. Mas se eu passo por aqui, na frente, e ele faz a leitura que eu passei. Ok. Faz todo sentido. A gente tem uma caixa. E daí dá pra botar aqui. Eu não sei ligar. Acertei. E aí a gente vai levar a caixa pra lá. Ok. De boa. Tá. Não! Não! Ai, saco. Sobe de volta. Me dá a minha caixa. Vem cá. Eita, chufana. Mas tem isso aqui, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Hum. Eu sou mais leve do que a caixa. Mas isso aqui tem esteira? Tem, não tem? Tem uns dentinhos aqui. Será que eu consigo... Não, a caixa nem tchum. E aqui também não. Tava muito fácil se fosse assim, né? É só arrastar a caixa. Não! Não é só arrastar a caixa! Não! Não! E aí? E aí? Isso aqui vem até onde? Aqui só E não pesa em nada Eu não consigo Mano Nunca na vida que eu vou conseguir fazer esse negócio subir ali Gente, acho que esse pedaço aqui deu ruim, tá? Porque se isso aqui arrastasse Eu tava até calada, mas não arrasta Cara, eu vou falar pra vocês Que há alguma treta com esse elevador Porque eu fui olhar Né? Eu fui olhar Mas eu também vou falar pra vocês, cara Que eu não tô entendendo nada Galerinha Eu empaquei legal nesse pedaço aqui Porque nem com o detonado escrito, né? Eu não vi vídeo Eu vi o texto Eu entendi muito bem o que tem que fazer Então Eu vou dar uma respirada ali E daqui a pouco eu volto Pra tentar resolver esse pedaço No caso, amanhã, né? Mas como sempre Se você gostou desse vídeo Dá gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Não se esquece que eu faço lives de segunda a sexta-feira Sempre às seis horas da tarde E que eu também posto conteúdo diariamente Nas minhas outras redes sociais É isso por hoje Amanhã eu volto com mais limbo pra vocês Muitos e turi beijinhos E até o próximo vídeo Tchau